De um lado a juventude de Dado Cavalcante, apenas 32 anos de idade. Do outro, a experiência de Givanildo Oliveira, 66 anos, 47 só de futebol profissional. Dois técnicos pernambucanos, duas gerações. O mesmo objetivo, não perder o G4 de vista. O náutico de Dado parte para cima, com três atacantes. Mas Crislan, Tadeu e Sassá não conseguem superar o goleiro João Ricardo. No América Mineira, o veterano treinador vai com cuidado, analisa, procura o erro do adversário. E quando a falha aparece, Gilson não desperdiça. 1 a 0. A defesa preocupa Dado Cavalcante. Olha só a bobeira de William Alves e Júlio César. Williams, ex-esporte, não marca. Mas Gilson está calibrado e não perdoa outro rebote. 2 a 0. O treinador Alvihubro vê os comandados testarem a paciência dele, com muitas finalizações para fora. O quanto os de Givanildo mantém eficiência total. No início do segundo tempo, Renan Oliveira livra dos zagueiros e guarda na rede. Está fácil. Robina faz mais um. O quarto dos mineiros. O torcedor fica sem entender o apagão do time que vinha crescendo no campeonato. Não dá para entender, mas vamos ter confiança, mas acho que é muito difícil da gente conseguir uma vitória e subir esse ano. A gente sai assim, pode ver que sai todo mundo sem entender o que aconteceu. Renato Chaves, de cabeça, diminui o fiasco. Mas fica nisso. No duelo de técnicos pernambucanos, o jovem promissor conheceu melhor a sabedoria do professor de cabelos brancos. E lembrou que, de ultrapassado, Givanildo não tem nada. É à toa que, na dificuldade que o América teve, naquele momento de maior dificuldade, o América foi buscar mais uma vez o Givanildo.